20 caminhões serão habilitados para o transporte de mercadorias na rodovia transoceânica que liga o Acre ao Pacífico. O número de empresas de transportes que vão operar entre o Brasil e o Peru pode subir até o mês de setembro. O Itamaraty, a ANTT e Secretaria de Indústria e Comércio do Acre discutiram ontem em Brasília o processo de integração dos países do Mercosul. A reunião entre representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Secretaria de Indústria e Comércio do Acre e da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, serviu para viabilizar a habilitação de empresas de transportes, a capacidade de cargas para exportação e importação de produtos e a criação de linhas de ônibus entre Brasil e Peru. Acordos bilaterais estão sendo firmados entre os dois países por conta da trafegabilidade da rodovia transoceânica e do alfandegamento da zona de processamento de exportação do Acre. Inicialmente, 20 caminhões serão habilitados para transportes de cargas com uma cota disponível de 500 toneladas, priorizada para as empresas acrianas conforme foi pactuado com a ANTT. Em setembro será realizada uma nova reunião em Rio Branco com a participação de representantes de transportadoras acrianas e peruanas para discutir, entre outras coisas, a ampliação de cotas. As transportadoras habilitadas do sul do país que não estiverem em operação na rodovia transoceânica serão desabilitadas e as vagas serão preenchidas por transportadoras do Acre. Em breve, no máximo em 60 dias, nós devemos ter aí, se Deus quiser, mais de 20 transportadoras do Acre habilitadas para o comércio internacional, para o transporte de mercadorias entre Brasil e Peru. E economicamente o que isso vai representar para o Estado? Primeiro que a concorrência de serviços, isso evidentemente barateia o custo do transporte e barateia no custo do transporte e barateia também o custo da mercadoria que chega para o consumidor. A mercadoria de boa qualidade é mais barata e o consumidor é que ganha, o povo acrano é que ganha. Com o crescimento do comércio e o turismo no Mercosul, a partir da rodovia transoceânica e o alfandegamento da ZPE do Acre, o Itamaraty intensificará os acordos bilaterais para garantir a importação e a exportação de produtos e o controle da região fronteiriça. Nós temos agora a perspectiva de ainda um incremento ainda maior, com a ZPE já pronta para iniciar suas operações. Como ela prevê que uma parte da produção produzida ali tem que ser exportada, é natural que o Peru seja um corredor de escoamento da exportação. no, não é? E aí ? Legenda por Sônia Ruberti